Oi meninas e meninos, e hoje eu vou gravar um vídeo diferente, que não vai ser mostrando maquiagem nem nada disso. Eu vou gravar um vídeo falando sobre as críticas que existem aí pela internet, os haters por aí. Eu não tenho muitos, né, muitos não vêm aqui, não sei porquê, eles não me amam, mas eu não tenho muitos, muitos haters, muitas pessoas que vêm me xingar. Já tive, aparece uma pessoa ou outra, mas o que eu faço é só excluir, às vezes vem uma pessoa, xinga do nada, ou fala uma coisa que não tem nem nada a ver com o vídeo. Então a única coisa que eu faço é excluir o comentário, porque eu não sou obrigada, e eu não, o canal é meu, então eu faço o que eu quiser aqui no meu canal. Lógico que se é uma crítica construtiva, se é alguma coisa que a gente consegue, não construtiva, mas uma crítica que a pessoa fala com educação, sabe? Tipo, olha, esse aqui faz desse tal jeito, que é melhor pro seu canal, que é melhor pra você crescer, não sei o que, isso sim. Mas tipo, eu tava até vendo, gravando um vídeo de, eu soltei o vídeo do AliExpress, daí vem um menino, sei lá, acho que era um menino, tinha menos de 15 anos, menos de 13 anos, falando que eu, que o batom da Kylie Jenner era réplica, e que a gente tinha que aceitar, porque era réplica, e não podia ser bom, e não sei o que. Gente, pelo amor de Deus, né, caiu na real, real. Eu tô gravando um vídeo de AliExpress, tá no título AliExpress. No vídeo eu não falei em nenhum momento que o batom era original, e nunca, jamais, vou comprar um batom original da Kylie Jenner. Aí o menino vem aqui e fala que é pra gente aceitar, porque o batom é réplica. Aí a gente já vê que é um comentário, tipo, sem noção, que nem assistiu o vídeo, nem viu a capa, nem nada. Então eu vou lá e deleto, porque eu posso, eu quero e eu faço o que eu quiser no meu canal. Outro comentário é, tipo, do nada vem um menino, outro menino, outra criança. Aí vai lá e comenta, puta. Tipo assim, gente. Oi? Aí eu nem, eu não me abalo, mas nem um segundinho da minha vida por isso. Eu vou lá, olho, às vezes eu nem li até o final e excluo. Porque eu não sou obrigada, eu gravo vídeo aqui falando em maquiagem, eu, se o comentário não tem nada a ver com o que eu gravo, então, tipo, eu ligo, sabe, eu foda-se, ligo e pronto. Tô nem aí. Vou lá e excluo o comentário, né? E vida que segue, não tô nem aí. Se quiser comentar, comenta. Não vou aceitar. Vou lá e vou excluir. Mas, lógico que a gente tem comentários construtivos, comentários com educação, que fala pra ajudar e tal. Às vezes eu... Tem até uns comentários que parecem ser mais grossinhos, sabe? Mas aí eu vou lá e respondo, ainda mando um beijinho, faço um coraçãozinho, que eu não tô nem aí. Então, é isso, gente, o que eu acho sobre comentários críticas, né? De forma geral, é isso. Tem umas que são legais pra gente crescer, que eu tô aqui pra aprender muita coisa e tenho muito que aprender. Várias pessoas, crianças, adultos, senhoras, tu tem a ensinar e tem a aprender. Eu tenho a aprender com crianças, eu tenho a aprender com adolescentes, com adultos, com senhoras. Tanto eles quanto eu, não importa a idade, eu tenho pra aprender e eles também. Então, se for uma crítica que eu leve pra minha vida, eu vou, com certeza, absorver isso de bom. Mas o que é de ruim, ó, eu não estou nem aí, eu excluo e não estou nem aí. E às vezes eu, eu sempre tô aqui, solto vídeos três vezes na semana. E às vezes eu, feito fevereiro, eu viajei. Então, eu fiquei um bom tempo sem postar vídeos. Um bom tempo não, eu fiquei duas semanas sem postar vídeos. Eu não me lembro ao certo, mas foi porque eu tava viajando. Eu nunca vou deixar aqui o canal, jamais, por causa de críticas, nem de haters, nem de nada. Porque isso não me afeta em nadinha na minha vida, tá? Eu só decidi gravar esse vídeo porque tem muitas meninas, às vezes, que têm alguns problemas, não psicológicos, mas eu digo assim, não tem, tem algum problema com o corpo, com alguma coisa. E daí elas se abalam muito quando recebem esse tipo de crítica mais grosseira, sabe? E eu não, tipo, não é que eu sou melhor que elas ou pior que elas. Mas eu sou diferente delas. Eu não levo aquilo pra minha vida. E não é porque elas levam aquilo pra vida delas que elas têm problemas em aceitar e tal, não sei o que. Não. Por causa que elas são assim, às vezes é a mente um pouquinho fraca, às vezes tá num momento ruim, aí recebe aquele negócio, aí elas ficam tristes, aí some do canal. A única coisa que eu tenho a falar é não desistam nunca do canal ou nunca de alguma coisa na sua vida porque alguém falou mal. Tipo, ligam, foda-se e pronto. Motherfucker. Tô nem aí, nem aí. E vocês têm que pensar sempre pelo lado positivo. É isso que eu levo pra minha vida. Tipo, tudo se, por exemplo, um celular meu cai na privada, digamos, eu nunca vou pensar pelo lado negativo. Lógico que eu vou ficar triste, poxa, não sei o que, caiu. Ok, então vamos atrás de outro, vamos ver outros, vamos juntar dinheiro pra comprar outro. Então eu sou meio que assim na vida. Eu nunca levo nada pelo lado negativo, mesmo que seja, tipo, muito ruim pra mim, digamos assim. Eu sempre levo pelo lado positivo. Então é isso, tá? É isso que eu queria falar nesse vídeo. É um vídeo que eu não gravo, nunca expresso muito o que eu penso sobre isso. Mas então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo e até o próximo vídeo. Tchau!